Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta Credicar. Lançou a partir de hoje, você já pode abrir a sua conta Credicar, exatamente isso. O Itaú mandou uma nota para nós, vamos a ela então. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi Leandro, estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram. E olha aqui, meu cartão Alta Renda com a foto do Leandro Vieira. Muito obrigada querido, beijo. Pessoal, o Itaú mandou uma nota para o nosso canal referente à abertura da conta do Credicar On, a nova conta digital da Credicar. Vamos à nota então. Saiba como abrir sua conta Credicar e entenda como a marca quer aumentar limites e facilitar o acesso ao cartão de crédito. A partir de quarta-feira, dia 5 de maio de 2021, qualquer pessoa poderá abrir uma conta Credicar. Marca vai aproveitar a novidade para convidar clientes a partir de jogos de orientação financeira. A Credicar lança nesta quarta-feira, dia 5, para o público em geral, sua conta 100% gratuita e digital, que nasce e integra com o sistema Pix. Até então, a novidade estava restrita aos 17 mil clientes da comunidade beta, que testam soluções em primeira mão e cocriam produtos com a marca. Com a conta Credicar, passa a ter também dois jogos destinados a facilitar o acesso dos clientes ao crédito. O primeiro deles é direcionado aos clientes que querem ter o Credicar.on, o cartão de crédito, sendo a idade da marca, mas que ainda não foram aprovados na análise. Os 100 mil clientes que forem selecionados para este jogo, uma iniciativa piloto da marca, receberão tarefas e educação financeira para cumprir. As missões vão desde limpar o nome com restritivos e compartilhar informações financeiras, até fazer transferências ou compras via Pix. Caso cumpram todas as tarefas, os clientes receberão o Credicar.on, com limite inicial de R$ 300,00, que poderá aumentar com o tempo. Para quem já é cliente Credicar, a marca lançou um jogo para aumentar progressivamente o limite do Credicar.on. Neste caso, os clientes convidados também receberão missões de educação financeira, mas as tarefas dizem a respeito ao uso saudável do cartão de crédito. Ao cumprir as tarefas, com sucesso o cliente receberá um aumento de limite perene. Opa! Em ambos os jogos, os clientes participantes receberão missões personalizadas, de acordo com a sua realidade financeira. Com isso, o objetivo da Credicar é apoiar os clientes nesta evolução, auxiliando no uso do crédito de forma consciente. A marca espera que os dois jogos ajudem a melhorar o acesso ao crédito no Brasil. O jogo que queremos ganhar é o de conhecer melhor limite de crédito para nossos clientes e automaticamente incluir financeiramente as pessoas. Sabemos que hoje muitos brasileiros estão com limite de crédito que não consideram ideal e muitas pessoas ainda não têm nenhum cartão. Destaca Priscila Scioli, subintendente da Credicar. Queremos que a nossa nova conta seja mais uma ferramenta para conhecer o cliente e por meio dela evoluir com os limites de crédito do Credicar On. Como abrir a conta então do Credicar On junto ao aplicativo da Credicar? Para se inscrever, os clientes devem ter mais de 18 anos e informar seus dados cadastrais pelo aplicativo Credicar On. Em um processo simples e com avaliação rápida, além de possibilitar que os clientes façam transações sem tarifas via Pix, a nova conta também tem as funcionalidades de depósito e transferências entre contas Credicar. Mais novidades estão previstas para os próximos meses. Uma vez aprovado na conta, os clientes poderão já cadastrar a chave Pix pelo aplicativo Credicar On e começar a fazer transferências desta forma, sem nenhum custo. Nota enviada pela Credicar Itaú. Gente, que legal, hein? Agora, mais de 100 mil, hein? 100 mil clientes, provavelmente com o nome restrito ao SPC, vai poder abrir a conta Credicar. Que legal, hein? A Credicar está dando uma possibilidade para essas pessoas que estão com o nome sujo pagarem as contas dentro do joguinho que vai ser disponibilizado para essas pessoas e cumprindo direitinho as regras, volta a ter crédito, inclusive com a Credicar, né? Vai poder ter um cartão de crédito com limite mínimo de 300 reais e depois vai mostrando que você tem controle financeiro. O Credicar vai considerar que você realmente mudou o patamar, o seu perfil financeiro e pode aumentar os limites também junto ao novo cartão Credicar On Visa Platinum sem anuidade. O cartão é muito bom porque tem vários benefícios da Visa, né? Além dos benefícios que a Credicar tem com parceiros, tá certo? Então, acaba sendo um cartão bom para iniciante aí que está buscando pelo cartão de crédito, pela variante, no caso, Platinum, que traz benefícios pela bandeira Visa, tá certo? Pessoal, está aí para vocês a novidade da Credicar chegando e chegando, hein? Credicar On, a nova conta digital e sem tarifa nenhuma aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo! Fique com Deus!